O torcedor do tricolor paulista que foi ao Morumbi viu um jogo mais gostoso do que chocolate. Marcelinho distribui abraços. Oswaldo de Oliveira, Gabriel, Rogério Sene. Já Ricardinho mantém distância. Nada de chegar perto do ex-companheiro de Corinthians. Pergunta inevitável, você vai cumprimentar Marcelinho? Vamos pensar no jogo. No jogo, o problema de Marcelinho se chama Adriano. Um marcador implacável, daqueles que não deixam o adversário respirar. O problema do Vasco se chama Luiz Fabiano. Primeira tentativa, na rede pelo lado de fora. Na segunda, Fábio defende. Na terceira... O time carioca perde o Wellington Monteiro, expulso após esta falta em Gustavo Neri. E continua com dificuldades para parar Luiz Fabiano. Aqui, ele tabela com Reinaldo e arrisca. Fábio defende. E Souza, em posição irregular, completa. 2 a 0. Segue a perseguição de Adriano a Marcelinho, que faz Rogério Sene trabalhar em cobrança de falta. E neste chute de primeira. Você não deixou o Marcelinho respirar, né? Não pode deixar respirar, porque qualquer vacina ele pode fazer um gol. Adriano tem razão. A falta de Ricardinho em Henrique não chega a ser um vacilo. Mas com o Marcelinho não se brinca. Na comemoração, o meia manda a torcida do São Paulo se calar. Já a torcida do Vasco comemora. Volta a ter esperança. Vibra ao ver a bela jogada de Marcelinho por entre as pernas de Adriano, que faz a falta e recebe cartão amarelo. Já os marcadores de Luiz Fabiano não conseguem pará-lo de jeito nenhum. No pênalti de Alex em Júlio Batista, mais uma chance para Luiz Fabiano. Marcelinho Catimba faz de tudo para atrapalhar. E o artilheiro acerta novamente a trave. Incansável, o atacante do São Paulo não desiste. E sofre falta de Wellington Paulo. Na cobrança, Rogério Senni. Na Catimba, é lógico, Marcelinho. Só que desta vez... O São Paulo vence e Marcelinho lamenta. Você jogar com um a menos fora de casa no campo desse realmente dificulta. Luiz Fabiano gostou de quase tudo. Fora o pênalti, acho que foi bom o jogo. Para a torcida do São Paulo, não há dúvida. Foi um belo domingo de Páscoa. Foi um belo domingo de Páscoa.